O Fórum do Jornal da Bezerra Você vê que a associação da periferia com a violência Ela tem uma repercussão gigante e rápida Eu queria, será que é possível ler um comentário da pessoa que foi assaltada e colocou Eu acho que logo depois que ele foi assaltado ele colocou o vídeo Que tinha uma câmera no carro dele E ele conseguiu filmar os assaltantes Ele postou no seu Facebook uma foto do assalto Que ele deu um print do vídeo e o vídeo A mãe desses lixos já devem ter visto esse vídeo E com certeza estão morrendo de orgulho dos lixos que elas vomitaram no mundo O comentário de quem postou Da pessoa que foi assaltada Não vou citar o nome dele aqui uma vez Muito embora ele tenha citado o coque Mas o comentário dele é o seguinte Bandido bom é bandido morto Independente de idade Enterrar de cabeça para baixo Para não ocupar espaço A polícia militar não vai para a rua para eliminar o criminoso Para matar o criminoso Então ele está sendo bandido bom, bandido morto Eu vou dizer assim para mim é uma falácia Se caso ele entre em confronto com a polícia militar Ele vai ter a reação que ele procurou O polícia militar vai se defender e vai reagir à altura Se ele vier a tombar no confronto Que seja o criminoso e não seja o nosso policial O homem de bem que está defendendo a sociedade Entre um cidadão, entre um policial e um marginal Eu fico com um cidadão e um policial O marginal tem que morrer mesmo Então é por isso que eu sou a favor Da flexibilização do armamento Ou do desarmamento no país A gente pensar a diminuição da violência A diminuição da violência que afeta a população Pobre, preta e periférica Eu acho que a gente começar a pensar A questão das desigualdades sociais Pensar a questão da criminalização da pobreza Porque a gente pensar o pobre como perigoso Porque a gente pensar o pobre como possivelmente perigoso Hoje a gente vê a questão do Uber Não entra no COC, não entra no Nato Pascoal Em várias periferias aqui de Recife O Uber é um tipo de serviço que não entra mais A proximidade de forma alguma tem racismo Não vou abordar porque ele é negro O policial tem que ter o tino De que aquela pessoa Ela, vamos dizer, uma prevenção Ela é uma suspeita Suspeição não é pra ser E não é a orientação Não é a doutrina policial Porque aquela pessoa é negra Porque mora em Nova Descoberta Porque mora no Pina Ela é abordada de uma maneira geral Só que o Brasil tem uma cultura A cor, acho que pouco Influi nessa questão Talvez a educação sim Talvez o acesso A educação A outros níveis Que talvez a classe média tenha Possam incidir nesse problema Mas o simples fato da cor, não E está dentro da atribuição do policial militar Que é ser o branco, o amarelo, o preto, o negro E o nosso policial é branco, o amarelo, o preto e o negro Nós pertencemos à sociedade A polícia militar não vem de marco Eu fico até assim A polícia militar é racista A polícia militar é negra e parla A polícia militar é negra e parla É a nossa grande maioria Por quê? A grande maioria da sociedade brasileira é Nós somos Nós somos Uma mistura, né? Minha avó mesmo era negra Minha avó Desculpe, minha bisavó Em primeiro lugar É necessário retomar A capacidade de diálogo Com todos os atores importantes Da área de segurança pública Com os atores do sistema de justiça Com a sociedade civil É preciso retornar padrões de transparência anteriores Com a divulgação de dados de forma sistemática Para que a sociedade civil Possa estabelecer mecanismos de diálogo e de controle Sobre a política de segurança É necessário e é fundamental Retomar a capacidade De priorização dos crimes contra a vida Como objeto da política pública de segurança Tanto no âmbito da polícia militar Quanto da polícia civil É preciso reformular profundamente O sistema prisional E a FUNASI Então foi feita no período do Paco pela Vida O poder público Principalmente o poder público municipal Tem uma ferramenta Que são as legislações urbanísticas Para a cidade Então através das legislações A gente pode começar A tentar desenhar essa cidade De forma que Não existe essa separação Muito sólida Muito concreta Através do muro Entre o que é espaço público e o privado Nós temos trabalhos de prevenções Em várias secretarias A Secretaria da Mulher Trabalha com a prevenção de violência doméstica O DENAR Trabalha na prevenção Do não uso Comercialização ou venda De entorpecentes A própria Delegacia de Homicídios Tem trabalhado Voltada para o âmbito do feminicídio Então há várias ações de governo E do Estado Que visam levar à população Essa mensagem Da prevenção E do não envolvimento Com a criminalidade Mas convenhamos Que isso depende de cada um No segundo semestre Nós vamos receber Já na primeira quinzena de agosto Mil e quinhentos policiais militares Força nova Sangue novo Para se juntar A uma tropa que está operando Mais mil e trezentos policiais Até o final do ano O governador já confirmou Que para 2018 Serão quinhentos novos policiais Por semestre Estamos reativando O processo de seleção Para oficiais da Polícia Militar E do Corpo de Bombeiros Polícia Civil com formação No segundo semestre Então assim A perspectiva para Pernambuco Some-se a isso Aquisição de aeronaves Viaturas e equipamentos Armamento importado Munição boa Petrecho para enfrentamento A criminalidade Nós temos todas as razões Para acreditar Que nós vencemos essa batalha Até o final do ano E os ganhos serão maiores Por outro lado Por outro lado O investimento em equipamento Viatura Armamento Ele é fundamental Mas ele é limitadíssimo É mais do mesmo É fazer mais do mesmo É preciso ousar inovar No âmbito da construção E da elaboração Da efetivação de políticas Por preço de segurança E o investimento Nas condições materiais Da segurança É apenas um pré-requisito Para a construção De processos efetivos De prevenção E controle dos homicídios Então efetivamente Não vejo Porque a compra de helicópteros A criação do BOP Que resultado Isso vai trazer Efetivamente Para a redução da violência Pelo mundo Isso é vigilância natural Que não é feita Pelo policial Não é feita Pela câmara só É feita Pelas relações De convivência Que se tem Então Essas relações Só é possível Se você se abrir Para a rua Se abrir para a cidade Como é que eu vou conhecer O cara do fiteiro Que está na minha esquina Se eu me fecho E saio de cá Então A partir dessa Dessa Vamos abaixar o muro Fisicamente Para a gente também Abaixar o muro Simbolicamente Um desenho De uma cidade Mais integrada Com mais pessoas na rua Que não seja baseada Apenas no transporte De carros Ele pode integrar Diferentes áreas Da cidade Colocar as pessoas Em espaços públicos E isso tem um efeito Preventivo sobre a violência Secair É Governo Leve-se É É É Música É É